Sabe que eu conheci você através dela, né? Sim, sim, sim. A gente tava na fila pra comer. Você fica aqui, ó, como eu sou mundo a mole. Fiquei com medo de apoiar, né, velho? Sou muito mundo a mole. A galera tá ele e ela desse tamanho, assim, ó. Os dois na fila pra comer. E eu tô na fila. Ele chegou do nada, a maior fila gigantesca. Tinha ficado duas horas na fila pra comer. Chega ele furando fila, mano. Os dois furando fila, assim, ó. Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu posso entrar aqui? Falei, não, por favor, né? Fica à vontade, assim, ó. Eu, mano, você não é o cara do podcast lá? Falei, sou. Falei, ó, já vou te falar uma coisa. Eu não tenho nada a ver com o processo aí do seu bíceps. Eu não sei nem analisar se teve óleo, se não teve. Me deixa, me exclui disso. Foi, foi, foi. Lembro, lembro, perfeitamente. Mas a pergunta, Caramelo. Teve óleo ou não teve? Ah, não sei. Os caras que tem óleo, você vê. Quando o cara tem alguma coisa, você vê que fica bicudo. Eu vou te falar, eu sofri muito com isso na época que trouxeram. Eu vou pegar, não precisa oferecer. É sua. Eu vou pegando, deixa aqui. Eu vou pegando, já comi metade das paçoca. Na época que levantaram essa, 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 esse falso testemunho, né? Me deixou muito triste porque, assim, eu tinha acabado de ser campeão do Portugal Pro, cara. Esqueceram que um brasileiro foi lá e ganhou um dos maiores campeonatos da Europa pra me depreciar e tentar diminuir o meu feito, sabe? Em podcasts. Isso me deixou triste, mas depois eu entendi. Cada um dá o que tem. É só isso. E aí, descansei, provei, fiz os exames, mandei pra todo mundo que estavam falando. E nem precisava, né? Nem precisava porque a minha vida não se justifica, mas eu fiz. Eu fiz porque eu queria só que a pessoa entendesse. E viu, olhou, aí o Muzi foi, me atendeu, falou, Lucas, ó, passou lá pra mim, eu fiz os exames, fiz a cirurgia com o doutor Aesto. O doutor Aesto, ao fazer a cirurgia, mostrou. Eu tenho um celular aqui, cara, um pedaço do meu bíceps, ele rasgou aqui, cara. Rasgou, rasgou. E eu senti o tranco, isso, treinando o Scott, só que não ficou nada roxo. Aí, com o tempo, foi abrindo, e aí desceu pra cá. Quando desceu, eu escondi. E a galera não viu. E aí, com o tempo, eu achei que ia voltar ao normal, não voltou. E começou a crescer, a crescer, a crescer, criava um... Um nódulo? Um vácuo de nódulo. Uma fenda, uma fenda, uma fenda. Uma fenda, era rasgada. Aí, quando eu fechava, o ar, voltava. Aí, o povo dizia que era um... Esse processo, você retirou? Ele corre o segredo? Não, foi cortado. O processo? O processo. Ah, o processo corre. Na justiça. Corre. Tá correndo o processo da justiça ainda? Eu acho que tá correndo, sim. Minha esposa que cuida de tudo isso aí, mas tá correndo. E tá tudo certo. É isso.